Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado um pouquinho mais tarde hoje aqui pelo Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 9h08 da manhã do dia 23 de janeiro de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, mercado em completo pânico, sem qualquer sentido, o volume fraco, acontecimentos, a gente teve o aumento da posição de pets no portfólio de 40%, nos 3,43%, alinhado com o que a gente vem falando nas análises, no vídeo das operações de 2023, tudo casado ali com o esperado. A China, com um plano focado no mercado de ações, está a 280 bilhões aproximadamente, de dólares, se não me engano, para tentar segurar ali as ações. Na minha visão, só aumenta o problema, é uma péssima ideia, você vai auxiliando, quando você ataca o sintoma da coisa e não a causa da coisa, você só está criando uma bolha, você só está inflando uma bolha. Então, o que vai acontecer é que os ativos vão mostrar uma visão muito mais positiva de uma economia que vai estar muito menos positiva, de modo que você está distanciando a realidade da impressão que é passada pelo mercado. Isso deve inflacionar preços de minério de ferro, isso deve inflacionar preços das ações locais e isso daí não é positivo, porque eventualmente aquilo ali volta à realidade e quanto mais tempo eu tenho do distanciamento do que está efetivamente acontecendo com a economia, que é um arrefecimento contínuo, da impressão que isso tem do mercado, maior é o tombo quando eu tenho o casamento com a realidade. Então, vejo isso como uma péssima ideia, vai inflar uma bolha que nesse momento ainda não existe, tem ali algum nível de inflacionamento descasado da realidade do minério de ferro, por exemplo, mas ainda não temos uma bolha, provavelmente, ele vai conseguir justamente fazer isso, ele vai começar a criar distância entre a realidade entregue pela economia e o espelho daquela realidade que vai estar claramente descasado, distorcido no mercado de bolsa de valores. Plano anunciado pelo governo de 300 bilhões de reais até 2026 para a indústria é justamente o que aparentemente causou o pânico generalizado no dia de ontem, chamado Nova Indústria Brasil, ainda é uma carta de intenções, não tem basicamente nada definido ali, falou-se, pretendemos gastar 300 bi em subsídios e investimentos na indústria brasileira, vai ser o plano safra da indústria brasileira, não falou de onde é que vem o funding, não falou como é que vai ser o plano, descreveu vagamente ali três áreas e vagamente de onde virá os recursos dos ministérios e o BNDES. Zero de capacidade de avaliar o quanto aquilo ali tem de relação com o orçamento, o quanto aquilo ali tem de relação de capital que vem de outras áreas, zero, 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 zero capacidade de avaliar qualquer coisa. Então assim, a ideia toda de que vai ser o fim do mundo é a mesma coisa que a gente viu 350 mil outras vezes, onde simplesmente se imagina que o mercado brasileiro aparentemente não consegue compreender que o governo tem uma intenção, é diferente do governo conseguir viabilizar essa intenção de qualquer maneira. Então a gente tem todo um processo aí para viabilizar esse plano de forma que não simplesmente tratore o orçamento do Brasil ou a tentativa de redução de déficit com meta zero, mas se vai ser zero ou não vai, esse não é o ponto, o ponto é tentativa de controle das contas públicas. Então assim, relembro fortemente a diferença entre a vontade de fazer e a viabilidade. A gente vem falando isso consistentemente aqui, sempre se prova a verdade, mas aparentemente é mais uma vez aí que não, meu Deus do céu, 300 bi, mercado dando piti de graça. Acionistas do Pão de Açúcar, aprovando aumento do limite de aumento de capital, justamente abrindo a porta para o follow-on, isso dentro do esperado quando foi comentado a possibilidade desse voto, já foi recebido super bem pelo mercado, então não esperava que fosse mal recebido pelos acionistas que fazem parte do mercado justamente. Petrobras, falando em aquisição planejada de 2 gigawatts de potencial de geração de ativos fotovoltaicos eólicos, isso aí deve dar uma aquecida nesse mercado, a gente tem ali ativos que tem posições aqui, a Pivida confirmando investigação do Ministério Público de São Paulo, a Amipari metindo Green Bond para a rolagem da dívida, o prazo médio vai de 3,5 anos para 5 anos, o que é bem positivo, é um liability management bem interessante, uma gestão de endividamento bem positiva, isso aí é algo que foi comentado com um pouquinho mais de detalhe no Short e Rio ontem. Por último aqui é a Energiza, confirmando o follow-on e colocando o valor ali, 2,5 bi, quase esperando aqui, 2,5 bi de valor esperado ali na oferta primária, ou seja, 2,5 bi, que é esperado de entrada de capital para a operação. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, todos do portfólio dado justamente o pânico generalizado sem qualquer sentido. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos durante o dia aí com Short e Rio e também no final do dia com Seleções. Valeu galera, beijão!